Salve, salve nação rubro-negro! Sejam bem-vindos a mais um vídeos ao canal Notícias do Flamengo. Mas antes, deixe seu like e se inscrever para não perder nenhum vídeo do Mengão, ele já topou ir embora. Messi convence e Inter Miami decide contratar astro do Flamengo. O Flamengo está embalado na temporada e mostra que pode, sim, brigar por todos os títulos neste semestre. Enquanto o trabalho de Jorge Sampaoli vem evoluindo, a diretoria do CRF trabalha para trazer mais reforços. Agostinho Rossi e Luiz Araújo já treinam no clube. Alain foi anunciado no último domingo, 2, e vem mais por aí há negociações em cursos com Claudinho. Lucas Veríssimo e de La Cruz não são tratativas fáceis, mas os dirigentes rubro-negros estão confiantes para o clube obter sucesso e entregar um elenco ainda mais acima da média nas mãos da atual comissão técnica. Saídas também vão acontecer. Vale lembrar que a janela de transferências está oficialmente aberta nesta segunda-feira, 3, e o mercado do Flamengo promete ser muito agitado com chegadas e partidas. O primeiro deles pode ser Arturo Vidal, que foi procurado nas últimas horas pelo Inter Miami. Time que contratou Lionel Messi, o clube da MLs, vem buscando jogadores com mais nome e enxerga a possibilidade de levar o chileno para ser o novo parça do camisa 10 argentino. Vidal topa sair do Mengão de forma antecipada se recebesse um. Grande projeto e o Inter Miami está incluso a este negócio, ou seja, uma transferência que seria bom para todo mundo o Flamengo. Por sua vez, não pretende dificultar em nada a saída de Vidal por dois principais motivos, custo e pouco retorno em campo. O jogador embolsa mais de um milhão de reais por mês e não entrega quase nada daquilo que se imaginava dentro das quatro linhas. Você liberaria Vidal agora? Ou não, torcedor fiel, deixe seus comentários abaixo, sua opinião e muito importante para nós até mais!